Os meios de transportes evoluíram e se tornaram mais eficazes ao longo da história da humanidade. Nas cidades brasileiras, o transporte automotor em carros e motocicletas se destaca pela sua maior utilização. Dada essa quantidade de veículos nas ruas e avenidas, o trânsito se tornou um espaço compartilhado por uma maior quantidade de pessoas, o que exigiu o estabelecimento de regras que, além de organizar o tráfego, preservam a vida de condutores e passageiros. Mesmo assim, as mortes por acidentes de trânsito assolam as famílias brasileiras diariamente. E uma causa comum é responsável por quase todas essas tragédias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes de trânsito que acontecem no Brasil são provocados pela própria imprudência dos condutores de veículos, o que coloca o país em quinto lugar no ranking das nações mais violentas no trânsito. Dados do seguro DPVAT contabilizam 150 mortes por dia em todo o território nacional. E o Piauí é o Estado brasileiro líder em imprudência no trânsito, de acordo com pesquisa do IBGE. Gleidson faz parte da estatística dos acidentados. Em 2009, ele sofreu um impacto enquanto pilotava uma moto e, como consequência, teve sua perna esquerda amputada. Do ano passado para cá, ele, através do esporte, tem superado a limitação e tornou-o a viver normalmente, integrado com a família e os amigos. Com a ajuda de colegas e do filho de 11 anos, o paratleta retira a canoa do carro e leva até a margem do rio, onde vai ficar por algumas horas, desfrutando do transporte flutuante e da brisa do Parnaíba, junto com outros praticantes da canoagem e com seu companheiro mais fiel. Depois da experiência vivida, fica um aprendizado pessoal e uma mensagem para a população. Eu passei a não ignorar, estar em risco, calcular mais, ter cuidado principalmente com o pedestre, tenha cuidado no trânsito, calcule mais, que tenha mais cuidado, não aja como pensando que, só achando que o acidente não vai acontecer. Seu pai para você representa o quê? O meu pai é tudo para mim. Chamei. O Natal do ano de 2007 para a Viviane não foi dos melhores. A jovem perdeu uma das pernas após sofrer também um acidente de motocicleta. Ela confessa que estava eufórica sob efeito de álcool. O drama vivido foi forte, mas foi superado com a ajuda do basquete para cadeirantes. Agora eu mudei minha vida, eu estou bem com Deus. Deus é tão bom, porque até hoje Deus me dá força para mim. Só Ele mesmo pode dar força para mim. Que tem muita gente que hoje bebe, não pensa na vida, morre. Na luta por um trânsito menos violento, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito S-Trans faz um trabalho de referência. E em pesquisa, constatou que dirigir sem cinto de segurança, pilotar sem capacete e usar o telefone celular ao volante estão entre as principais infrações praticadas pelos terezinenses. Realidade que, para ser mudada, conta com uma arma fundamental, a educação. Você educar crianças, o que a gente já faz no nosso projeto Escolhendo de Trânsito, é fácil. Você educar pessoas em fase de educação. Crianças que estão aprendendo, elas vão aprender de uma maneira correta. E já você educar pessoas adultas, que já vêm com uma certa conduta no trânsito, é mais complicado. Mas não é impossível, né? Mas infelizmente, muitas pessoas adultas só aprendem quando acontece algo com alguém próximo à família, ou com ele mesmo, né? Então a gente procura educar para evitar esses acidentes, essas mortes. Então a gente procura educar, conscientizar. A gente chama até de conscientização quando é adulto. Porque é a maneira mesmo de conscientizar a andar de maneira correta, né? A conduzir seu veículo de maneira correta. E essa estratégia tem sido aplicada no Centro Municipal de Educação Infantil do Residencial Firmino Filho. No pátio do CEMEI, uma peça teatral com atores e público infantil. Com uma linguagem especial, uma mensagem de conscientização é passada para os futuros protagonistas do trânsito. Um trabalho que foi além dos limites das salas de aula. Tudo como parte do projeto que tem o tema Trânsito, Sinal Verde para a Vida. Vendo o índice, a quantidade de acidentes ocorridos, tanto com pais de nossos alunos, como pessoas da comunidade, nós vimos a necessidade de conscientizar, desde a educação infantil à criança, para que no futuro eles se tornassem motoristas conscientes. Nós acreditamos, aqui no CEMEI Residencial Firmino Filho, que isso tem que começar da base, na educação infantil. É plantando uma sementinha que lá no futuro se colhe frutos. Então, por esse motivo, nós achamos importante fazer esse projeto. A criança, ela é passageira e pedestre ao mesmo tempo. Então, é desde muito cedo que ela já participa da vida no trânsito. Então, trabalhar a criança, conteúdos com a criança, vai levar ele a ser o condutor responsável quando ele estiver nas vias públicas no trânsito. E os pequenos aprenderam a lição. A gente tem que atravessar pela faixa e olhar para o sinal para ver se não vem carro. Olhar para a vida e para o oito. E tem que andar com os carros, com a mão dada com os pais. Quando o carro para, a gente tem que prestar atenção quando o carro para, porque o sinal está aberto. Quando o sinal está aberto, os carros têm que parar para prestar atenção. O sinal verde tem que andar e as pessoas, a faixa de pedra, a gente tem que parar. Se o guarda estão assim, é para o carro parar. O amarelo desespere, o verde manda passar, e o vermelho nos avisa que é proibido avançar. Investir em educação e conscientização para mudar o comportamento no trânsito é mais do que uma obrigação. É um esforço em prol da vida. Nessa luta, poder público e comunidade devem caminhar juntos e colherem os frutos de um trânsito mais seguro e eficaz.